Notícias que chegam do Chile. Décadas após a ditadura, o Chile inicia a busca por centenas de desaparecidos. O presidente Gabriel Boric autorizou esse novo plano nacional de busca. Quando o país está prestes a completar 50 anos do golpe, que derrubou o governo, levou ao desaparecimento, morte de milhares de pessoas, foi um regime muito sanguinário ali a ditadura no Chile. O Chile disputa com a Argentina ter matado mais pessoas, cidadãos, fala-se em 30 mil no Chile. A Argentina, nesse número, é bem menor. O Brasil é menor ainda. Aqui no Brasil estima-se mil mortos e desaparecidos. Mas na Argentina foi o único país que viveu golpes na América do Sul, e na América Central também, que ajustou conta com o seu passado. Aliás, no momento cultural, a Netflix tem um... não é filme, é uma minissérie chamada 1985, que foi uma decisão da promotoria que depois o juiz acatou. Eles julgaram os militares golpistas e prenderam a maioria desses almirantes, generais. O Chile nunca fez isso. Então eu estou surpreso, gratificado, inclusive saindo no New York Times, dia 11 de setembro, então o meio de setembro vai ter muita coisa para nós falar, muita novidade. Dia 11 comemora, comemora não é o termo, nós vamos lembrar 50 anos do golpe. Então, a partir disso, o Boric, que é dessa tal nova esquerda, que a gente tem lá a diferença, mas nós temos que elogiar, saudar esta iniciativa de eles começarem a procurar os seus mortos e desaparecidos. Não é julgamento de quem matou. Esse caso do Vitor Jarra, que nós noticiamos, aliás, um dos oito condenados, ele não quis ser preso, ele se suicidou, ele pulou. É um general, fascista, torturador. Então, isso é uma exceção. Não acho que esta iniciativa do Boric vai resultar em um acerto de contas com o passado. O Brasil não acertou contas com o passado. A comissão da verdade que a presidente Dilma montou não foi fundo. E aí nós perdemos a eleição em 2018, o Bolsonaro dissolveu a comissão da verdade. Então, é isso. É muito importante essa iniciativa de buscar, pelo menos, os mortos no Chile. Quem sabe um dia aqui no nosso país a gente consiga se aprofundar também nessas investigações. A Comissão Nacional da Verdade fez um trabalho excelente, mas foi dissolvida durante o governo Bolsonaro. O Brasil não acertou. O Brasil não acertou. O Brasil não acertou. O Brasil não acertou.